Olhos rasos da água Tô passando a ter momentos de aflição Meus olhos refletem a dor de uma paixão Por que que tem que ser assim? Entreguei minha vida inteira em suas mãos Você mais se conferiu meu coração Nem mesmo se lembrou de mim Olha lá todo mundo! Amei o coração que não aprendeu a amar É difícil acreditar Aí fiz um asunho pra você sonhar E pedido pra você me amar Amei o coração que não aprendeu a amar É difícil acreditar Aí fiz um asunho pra você sonhar E pedido pra você me amar Olha os rasos da água Não role pensar em quem te engana Coração em chamas Sofrendo de amor por quem te ama Tô passando a ter momentos de aflição Meus olhos refletem a dor de uma paixão Por que que tem que ser assim? Entreguei minha vida inteira em suas mãos Você machucou Você machucou, feriu meu coração Nem mesmo se lembrou de mim Amei o coração que não aprendeu a amar É difícil acreditar Aí fiz um asunho pra você sonhar E pedido pra você me amar Amei o coração que não aprendeu a amar É difícil acreditar Aí fiz um asunho pra você sonhar E pedido pra você me amar Amei o coração que não aprendeu a amar É difícil acreditar Aí fiz um asunho pra você sonhar E pedido pra você me amar Boa! Isso é boa!